Oi, hoje eu vou mostrar pra vocês comprinhas que eu fiz no AliExpress. Eu compro no AliExpress tem muito tempo, mas assim, muito tempo mesmo, pelo menos uns 10 anos. A primeira compra que eu fiz no AliExpress foi de roupas, e desde então eu já comprei pincel, já comprei material de trabalhos manuais, tipo linha de bordar, agulha de crochê, já comprei muitos acessórios, brincos, óculos, mas assim, roupa foi o que eu menos comprei. Só que depois de ver tanto vídeo no TikTok, porque eu estou viciada no TikTok, eu pensei, por que não me aventurar novamente e comprar umas pecinhas por lá? E foi o que eu fiz, vamos lá, que eu vou mostrar todas as peças. Começando com este óculos, que assim, eu sou uma pessoa viciada em óculos, eu amo óculos demais, e aí toda vez que tem oportunidade de comprar um óculos novo, aqui estou eu. Eu achei que este óculos tem uma qualidade excelente, eu achei ele muito bonito, ele é tipo assim, fofinho, sabe? Parece que vai apertar aqui e vai ser realmente uma coisa fofinha, porque ele não é plano. Aqui do lado também, ó, ele é super bonito. Gostei muito de como ele ficou no rosto, eu achei muito bonito, a qualidade é ótima. E gostei muito da lente, porque eu achei que não é uma lente super escura, porque eu me incomodo muito com óculos que tem lente super escura. Lembrando que, assim, eu compro óculos no AliExpress, e esse óculos aqui eu acho que custou, sei lá, 3 euros, pra fazer a bonita, não vai pra praia, ficar lá no sol. Se eu vou pra uma praia, se eu vou pra alguma coisa assim, que eu vou ficar mais exposta ao sol diretamente, aí eu uso um óculos que eu sei que tem uma lente 100% segura. Esse daqui é mais só pra fazer um chá. Aí é óbvio que nessa compra eu tinha que ter um brinco, né? Se não tiver um brinco, não sou eu. Eu comprei esse brinco de morangos, porque assim, eu amo morango muito, 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 muito. Desde sempre, é a minha fruta favorita. E além de ser a minha fruta favorita para comer, é também a minha fruta favorita, assim, no design, sabe? Porque eu acho o morango uma fruta linda. E aproveitando que agora tá numa onda super de morangos, eu pensei, por que não aproveitar, não é mesmo? Ó, ele fica assim. E eu confesso que eu gostaria que ele ficasse mais... assim, sabe? Mas assim, na orelha inteira, não tão embaixo. Como ele é um brinco mais pesadinho, eu achei que ele deu uma pes... ele fica, tipo, não aparece tanto, sabe? Quanto eu gostaria. Mas assim, ele é lindo, maravilhoso. E eu achei a qualidade também fantástica. Talvez eu dê uma mexida nele, assim. Tire o pino daqui e coloque alguma coisinha aqui pra ele ficar mais no meio. Alguma coisa de brinco de pressão, sabe? Então talvez eu faça isso. E se eu fizer, provavelmente vou mostrar no Instagram. Aí vamos para as roupas. Começando com essa blusa que eu estou vestindo. Ela tem esses lacinhos. Aqui, ó. Daí aqui fica aberta, assim, ó. Aqui. Mas ela fecha bem, até. E aí tem as manguinhas aqui. A manguinha mais bufantezinha, que dá pra botar mais pra cima. Ou mais pra baixo. Dá um contexto de que eu amo estampa de onça. É uma das minhas estampas favoritas. Eu não sou uma pessoa muito de estampas. Mas essa aqui é uma das minhas favoritas. Junto com o listrado. E aí, que quando eu vi essa blusa, eu já tinha visto algumas pessoas usando e tal, de uma marca que é bem famosa e bem cara. E aí eu vi e eu achei maravilhosa. Mas assim, não vou pagar 300 euros praticamente numa blusa. E essa aqui, eu acho que eu paguei 7 euros. Claro que o tecido não é nem parecido com o da versão, né? Essa aqui, na verdade, a gente pode dizer que é um duplo. Ela não é realmente uma cópia. Porque ela não tem a marca escrita em nenhum lugar. E eu não gosto de comprar coisas que sejam cópias, sabe? Inclusive no AliExpress tem muita cópia, mas eu não sou a pessoa da cópia. Eu prefiro comprar coisas que sejam inspiradas. Ou que tenham até o mesmo design. Mas não esteja escrito na etiqueta a marca. Porque, enfim, não gosto. O tecido, dá pra ver que é bem, assim, sintético. É um poliésterzinho que não vai amassar. A parte de dentro é branca. Eu gostei muito de como ela fica no corpo. Eu achei que, enfim, me surpreendeu muito. Eu recomendo bastante essa blusa. Eu comprei no P. Porque eu uso o P na parte de cima. E ficou perfeita. Até fiquei com medo que talvez fosse ficar um pouco pequena. Mas não, ela ficou perfeita. O elástico, que também não é um elástico que machuca, sabe? Porque tem uns elásticos aqui, né? Que às vezes apertam demais. Mas aqui é um elástico que não machuca. Aprovada. Depois temos esta blusa aqui. Que nada mais é do que uma blusinha transparente. Daquelas de usar por baixo. Ou usar só ela também, né? Tipo com um sutiã babadeiro por baixo. Ou um top. Nesse caso eu tô com um sutiã nude. Mas é tipo um topinho também. Eu escolhi de propósito sutiã. Porque eu não ia ficar parecendo com um sutiã super sensual. E rendado aqui na internet. Fazendo exposição da minha figura. Então eu peguei um topinho mesmo. E aí ela fica assim, ó. Ela veste super bem. A manguinha dela é ótima. Ó, ela tem uma golinha. E eu tinha visto outras dessas blusas. Sem essa golinha. E eu queria muito uma que fosse com a golinha. Eu achei o material, assim, excelente. Eu achei que veste super bem. E o melhor é que eu paguei apenas 2 euros nela. 2 euros. Eu acho que eu comprei no P também. Agora eu não lembro se era tamanho único. Mas se tiver tamanho, eu comprei no P. Mas de qualquer forma, todas as informações vão estar aqui no box. Eu vou deixar os links também dos vendedores. Pra cara, caso vocês se interessem. Mas assim, eu achei... Fiquei muito contente. Mesmo. Eu achei uma blusa belíssima. Super bem acabada. Os acabamentos, assim. Tipo, não tem uma linha soltando. É compridinha. Então é bom de botar dentro da calça, sabe? Não é aquela coisa de cropped, cropped, cropped. Agora tudo é cropped. Foi um aprovado também. Depois eu tenho essa blusa. Que segundo a caca, é uma capa de botijão de gás. Quem lembra de capa de botijão de gás? É... E o meu cunhado disse que foi uma vovozinha apaixonada que fez essa blusa. Eu já acho que parece roupinha. Aquelas roupinhas que criança usa no jardim de infância. Que usa tipo um guardapózinho, assim, sabe? E tudo isso só me leva a gostar mais dela ainda. Ela é assim. Ela realmente é uma blusa bem diferentona, assim. Não é uma blusa que qualquer pessoa vai gostar. Inclusive, se vocês acharem que parece alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários, tá? Que eu não me importo. Eu não me sinto ofendida. Porque se eu gosto de uma coisa, não é um comentário de ninguém que vai fazer eu tirar, não. Essa aqui é uma blusa que eu acho que tem... Como ela é maior, eu comprei essa aqui já no M. Porque eu queria que ela ficasse grandona mesmo. Então, assim, como ela é mais aberta e ela é toda, né? Também amarradinha. Eu acho que tem que usar ou com uma blusinha por baixo. Ou, assim, até mesmo como eu tô, né? De top. É porque eu não gosto muito de ficar com o peito aparecendo aqui desse jeito, sabe? Uma questão minha mesmo. Eu sei que tem muita gente que gosta e não julgo. Mas é que eu não gosto tanto. Então, eu já botaria um pouco mais pra cima, assim. Mas ela é assim. Tá aqui a manga dela. Ó, ela fica nesse comprimento. Aqui a manguinha também com outro coraçãozinho. Aqui são dois bolsinhos. Sério, isso aqui é muito tipo de coisa que eu gosto. Eu adoro coisa larga, confortável, diferentona. Eu adoro peças, assim. Eu acho que, assim, fazem toda a diferença no meu guarda-roupa. E eu amei essa blusa. O tecido dela, eu acho que não é algodão. Mas ela é um poliéster muito confortável. Que não parece aquele plástico, sabe? Porque eu já vi muita peça que é 100% poliéster. Que quando toca, parece muito um plástico, sabe? Parece que se vai ficar, assim, no sol, vai entrar em combustão. Mas essa aqui não é o caso. Essa aqui realmente parece muito um algodãozinho. É óbvio que eu preferia que fosse 100% algodão. Mas, né? No AliExpress, na Shein, esse tipo de coisa. É um pouco mais complexo a gente achar coisa 100% algodão. Mas eu achei linda. Eu não lembro quanto foi que eu paguei. Mas também foi bem baratinho. E como eu disse, todas as informações vão estar no box. Eu já botei e tirei essa blusa aqui tantas vezes. Que só por isso eu já mereço o like. Vai lá dar o like no vídeo. E por último, mas não menos importante. O short. Sério. Esse short aqui, eu só queria dizer pra vocês que esse short... Vocês estão vendo o tamanho desse short? Esse short, ele é G. Ele é um tamanho G. Porque eu vi nas avaliações, as pessoas falando que ele era pequeno. Eu pensei, nossa, então eu vou comprar um G. Porque eu queria que ficasse bem largo. Que não foi o caso, né? Porque isso aqui... Ah, esse aqui não diz. Até diz qual é o material. Mas a etiqueta está tudo em chinês. Então, realmente, não saberei dizer. E assim... Até que ficou bom. Ele tem bolsinho e tal. Ele ficou bom, ó. Ele não ficou, tipo, justo. Mas ele não é tão largo quanto eu gostaria que fosse, ó. Aí ele tá aqui. Ele não é também super curto. E eu só... Achei que ele fosse estar bem mais larguinho. Porque era o que eu queria. Mas com certeza eu vou usar. E se não usar no dia a dia, assim, na rua... Vou usar de pijama. Porque aqui a gente não desperdiça as coisas. Então é isso. Essas foram as minhas últimas comprinhas do AliExpress. Tem mais uma compra do AliExpress que eu fiz. Mas que eu não vou contar o que é. Eu vou deixar de suspense. Porque é uma coisa, assim... Que custou 6 euros. E que se der certo... Será um sucesso. Mas aí eu deixo aí... Nessa surpresa pra vocês. É uma peça de vestuário também. Então eu quero que vocês me deixem nos comentários o que vocês acham que é. E aí no próximo vídeo eu mostro. Mesmo que seja um vídeo de um outro assunto aleatório. Eu mostro depois que chegar. E é isso. A gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau.